Que hora, que hora, que hora, que hora! Nossa, meu Deus! Cuidado, Jolie! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravamente pra vocês de Minecraft, e esse é o Alessandro aqui, Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E Jumamayam! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui em Desafios em Família! Isso mesmo! Isso aí, galera! E hoje, galera, vai ser uma corrida, tá vendo? Olha só a pista, pessoal! Sim, é uma pista pequena até, mas perigosa! Tem muita armadilha nessa pista aí! É, então, galera, cada um da gente fez uma parte da pista, né, então essa aqui é a minha, a parte roxa, então temos aqui um deserto, um lugar de neve, a jungle, certo? E daí aqui muda pro damamis, pessoal, temos lava, temos nether, temos aqui uns buracos... Tem a de aranha... Aí chega a parte do Papis aqui, que tem umas TNT... Isso, tem TNT, mas a TNT é só... Espero que não exploda! Ela é só decorativa, é só decorativa! Não, se bem que a gente não vai morrer se explodir, então tá tudo bem! É, então tá tranquilo, daí aqui, ó, temos mais coisinha, então cavalo, não sei porquê... Não mexe com meu cavalo, na hora que passar tá mais cuidado! Não domesticou, gente, até que sim não pode ver bicho que já tá domesticando! Então, e daí aqui é o finha! Sim! Isso aí! E quem ganhar vai daí, ó... Aqui, ó, pessoal, olha só que legal! Ó, que beleza! Uhul! Entendeu? Daí tem aqui uns fogos de artifício, certo? Certo! Mas não vai ser com qualquer carrinho que a gente vai fazer o percurso, certo? Certo! Aham! Temos aqui, pessoal, nove carrinhos diferentes, pessoal, então temos ali carrinho de compra, tem várias coisas! Sim! E a gente vai ter que passar com esse carrinho que vai ser um sorteio! Eu espero que eu pegue um carro ideal que me leve até a final, né? Porque tem uns que são mais rápidos que os outros, né? Depende da sorte também, né? É! Eu não sei se é mais rápido que os outros, mas pode ser que um seja maior que o outro e danifique mais rápido, né? Ah, entendi! É, pode ser, galera, porque os cactos aqui, ó, danificam, então... É, danificam, então a gente vai ter que ver se vai dar certo! Ah, beleza! Sim, então quem quer sortear primeiro? Pode começar por você mesmo! Tá, então vai ser o 3, 2, 1 e... Foi! Peguei o meu, vai papi! Spawna o carrinho, Ju! Vai papi! Ah não, eu achei que você já ia spawnar, então vai! Não, spawnar na hora! Tá, peguei! Tá, o meu, vamos ver! Ok, gente! Então não coloca, não coloca! Ai, qual será que é, gente? Pela caixa não dá pra saber! Então será que eu começo primeiro? Tá, então começa, Ju! Tá, deixa eu pegar o meu carrinho! Tá, deixa eu pegar o meu carrinho! Peraí, ô Ju, eu vou anotar o tempo, beleza? E o meu carrinho é um carro de golfe! Então quem fizer no menor tempo ganha, hein? É, posiciona... Posiciona o teu veículo, Ju! Aí, pronto! Ah, eu tava no lugar errado, pessoal! É o carrinho de golfe! Calma o meu carrinho de golfe! Então papi tá ali com o timer, calma aí, gente, calma! Tá, beleza! Quando eu falar já, eu vou apertar Start, beleza? Beleza! Vai! Ai, gente! Tá, então ó, eu tô preparada em 3, 2, 1 e vai! Ai, Ju! Nossa, tá quinando, gente! Ah, tá quebrado! Calma, Ju! A Ju saiu pro fora da pista! Sacou! Tem que voltar, tem que voltar! Ih, o carrinho dela tá quebrando, parece! Calma, calma, calma! Uh, aqui! Sobe, boa! Pronto, pronto, pronto! Conseguiu voltar! Tá tranquilo, tá tranquilo! Vai passar na água, vai passar na água, gente! O quê? Vai, Ju? Nossa, que soltura! Nossa! Meu Deus! Cuidado, Julinha! Aaaah! Aaaah! Meu Deus do céu, tem tudo aqui! Tem, tem de tudo, Ju! Nossa, fica difícil! A minha pista eu acho que é a mais difícil! Aaaah! Ou não, né? Não sei! Vai, Ju! Vai, Ju! Passou com tudo! Ai, socorro! Não, não! Cuidado com o cavalinho! Cuidado com o cavalinho! Ficou muito estreito essa parte! Ô pai, como é que passa aqui? Vai ter que pular, eu acho! Será? Pera aí! Não, quebra um então, Texinho! Vai! Boa, boa! Ai, desculpa! Gente, nós não testamos a pista, então a gente não sabia que algo não era! Boa! Ou eu esqueci de apertar o stop por um segundo, diminuindo um segundo! Aí, pronto, beleza! Quanto tempo, Texinho? Não, ó, 59, arredondando 60 segundos! 60 segundos! Ok, gente, ok! Beleza, gente, um minutinho aí, vai! Tá tranquilo, tá tranquilo! Tá! Como meu carro era grande, pessoal, daí ele tava quase quebrando aqui nos captos! Então, porque é muito estreito, né? Sim, é bem estreito, pessoal! Tá, Texinho, agora tô a vez! Tá, Ju, memoriza o 59, porque eu demorei um instante pra apertar! Não, 60, 60, gente! Vai, 60, então! Vai, redondo que é mais fácil! Tá, então beleza! Eu posso spawnar o mesmo aqui? Pode! Pera aí, eu vou spawnar longe que eu quero ver o que que é! Eita! É uma bolsaquinha! Eu sei que você pegou esse! Eu gostei, porque daí ela passa em qualquer cantinho, né? Aham! É, passa bem fácil! Tá, beleza! Ai, ai, ai! Tá, então... Gente, isso daí é aquelas motoquinhas de criança, não é? É! Que bonitinho! Eu vou cronometrar, beleza? Tá, então, pai, começa em 3, 2, 1 e já! Vai! Beleza, apertei! Uuuuuh! Nossa, eu tô muito rápido! Nenhum dano até agora! Nossa! Eu tô muito rápido! Já teve muita sorte, gente! Meu Deus, por que que é agora essa pista? Ai! Agora ele vai subir! Eu não vou subir! Nossa! Eu quebrei a pista, desculpa, pera aí! Coloca um bloco embaixo, Ju! Aqui, aqui, aqui! Trancou o tecinho! Obrigado, obrigado! Não, não! Eu tô manobrando, calma! Gente, eu não acredito! É que eu comprei minha carteira, desculpa, pera aí! Nossa! Aí, beleza! Obrigado! Nossa, eu não peço! Ju, eu preciso de um degrauzinho, please! Aqui, vai! Vai! Acelera, motinha! Acelera, motinha! É! Vai, motinha! Vai, motinha! Vai, motinha! Vai, motinha! Uh! Já era, já era! Vai, ele conseguiu! Tadinho, gente! Falhou a missão! Não, gente, mas o percurso da Ju não ajudou ali, porque não tinha como subir! Não, mas o problema não foi lá, foi aqui, eu caí na minha própria lava! Será que o tecinho tenta de novo? Pode ser! É tipo, igual aqui o meu, que eu fiquei travada também! É, também, né? Gente, é que nós não testamos a pista, então pode dar muita coisa errada! É, então tá! Mamis, agora é tua vez, vai! É, tua vez, Cris! Minha vez, então grava meu percurso, tá, Ju? Ok! Beleza! Tá, então, quanto foi o teu papel? Eu espero que tenha gravado do tecinho da Ju, gente! Não, é que o meu eu não terminei, Ju! Quando eu travei, eu tava mais ou menos com 58! Ah, é que ele morreu, né? Mas é, não terminei! Se morreu, já tá fora da competição! Morreu, eu tô eliminada! Tá, então eu tô com 60, o pai tá com nada! Uh, eu tô com o bi! Ô, louco! Nossa! Eu acho difícil! É outro lado, mãe, é outro lado! Vai ter dificuldade, Cris? Isso! Ixi, gente! Nossa! Quero só ver! Quero só ver! Você tá preparada? Não! Calma! Três, dois, um, e fui! Foi! Tá andando! Nossa, tá quebrou! 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 Você quebrou o teu veículo! Quebrei! Gente, só tá a roda aqui, ó! Não, vai mais uma, porque você nem andou com o teu carro! Nossa, gente! Vai com outro carro, mãe, vai com outro carro! Eu escolhi o pior veículo de todos! Vai, mãe, acho que eu acertei o seu carro, porque esse daí foi muito rápido! Coitado! Tomara que pega a motinha, Cris! Gente do céu, vamos ver! Ih? Ah, esse é bom! Ah, não! Esse é bom? É menor do que o outro que você tinha! Será? Você anda igual, gente? Não, vai! Nossa, que lento! É bem lento! Vai, vai! Três, dois, um, e fui! Vai, marcando! Tá marcando! Cuidado! Esses cactos dão muito dano! Cuidado! Ô, você tem que desviar, minha queridona! Meu Deus! Gente, não! Ai, Cris! Ai, que dano, mamis! Não tá dando certo não, gente! Gente, mas deu certo porque o meu carrinho de golfe também era grande! É verdade! É verdade! Ó, aqui ó, o carrinho! É o que não sei mesmo fazer! Ó, temos aqui um carrinho de comprar! Tento de novo? Tento de novo? Vai, mamis, sou a terceira e a última vez! Tá, gente, a gente só é campeão porque, gente... Eu tirei o cacto pra você, Cris, pra você conseguir passar! Deixa o cacto, deixa o cacto! Eu tirei! Deixa do jeito que tá! Tá, então vai! Três, dois, um, e fui! Vai, tá valendo! Ai, meu Deus! Eu também me taco no cacto, né? Não! Você tem que virar o carrinho! Calma, vai com o carro! Calma, vai com o carro! Beleza, beleza, beleza! Meu Deus! Vai, mãe, vai, vai! E talou, ele não sai daqui! Não, marcha ré, marcha ré! Ah, não sai não! E agora? Ele não sai do lugar! Hahaha! Eu aqui travou na areia a rodinha dele! Eu sou mais azarada, era impossível! Vai, volta! Vai, meu filho! Meu Deus, gente! É sério, tenta, não dá certo, gente! Oh! Hihihi! Não, gente, realmente, infelizmente... Não era, Cris, pra não ter ganhado! É, arruma campeã, vamo lá, Ju! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá no final! Ah, vamo correndo a pé! Não, mas não vai ter graça, não vai ter graça! É, não, não vai dar, não vai dar! Não vai ter graça, gente! Ó, olha só! Vai, passa aí de boa! Gente, a Juve é a única que conseguiu, meu Deus! Meu Deus, galera! Andou bem, Ju! Nossa pista, tivemos problemas! Muitos problemas! Mas tudo bem, galera, foi divertido! Precisa de muito teste! E pessoal, se vocês estão gostando dessa minissérie que a gente tá fazendo em família, ele já deixa bastante like liste! Isso aí, galera, deixa o joinha aí! E a gente fez outros vídeos também, se você não assistiu, depois vai lá assistir! Isso aí, galera! Ai, deixa eu sentir um pouco da fama aqui também, né? Aqui, ó, vem, pai, vem! Aqui, ó! Pode clicar, pode clicar, eu acho que massa, pessoal! Que da hora! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tenham gostado, seu like, 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 seu like! Valeu, galera! Tchau, tchau!